A ator da Globo já desabafou algumas vezes sobre a doença que atinge a sua mãe que Alexandre Borges é um dos atores mais famosos do Brasil, todos sabem, porém, o astro que está no ar atualmente em Titi e Ti revelou uma situação para lá de delicada envolvendo o diagnóstico de uma doença de sua mãe. Acontece que sua mãe, Dona Rosa, sofre com Alzheimer, uma doença degenerativa que faz com que a pessoa vá perdendo a cognitividade com o passar do tempo. Alexandre Borges concedeu uma entrevista à Veja, e desmoronou ao falar sobre o assunto, segundo o famoso, ele precisou dar uma pausa em sua vida profissional para cuidar da mãe. O ator revelou que percebeu o início da doença terminal de sua mãe no Natal de 2019. Sempre tão lúcida e ativa, ela apresentava os primeiros lapsos de memória, falava coisas desconexas e já não lembrava que havia almoçado, como sou ele. Os sinais começaram a aparecer e Alexandre Borges lutou para não se desesperar, pela experiência na família, conhecia de perto o doloroso processo de desligamento que vai ocorrendo naturalmente. Tentei não entrar em um espiral de desespero. Era preciso reunir forças para cuidar dela e tranquilizá-la, lamentou o famoso. Desde então, Alexandre Borges se afastou da gravações e não está escalado para nenhum projeto futuro na Globo. Já em um relato para o Splash do Wall, o ator expôs como sua vida mudou após o diagnóstico e entregou o que sentiu com a confirmação da doença, eu sofri, lógico, mas você vai vendo a beleza disso, de passar um ano com ela. Minha vida mudou, voltei a morar em Santos onde nasci, passava por lugares que ela me levava. Hoje, eu amparo ela. Passa um filme na cabeça. Hoje, olho para trás e parecia um beco sem saída, mas a vida me deu uma luz que ressaltou. De acordo com o Galã, sua mãe tem poucos anos de vida, algo que foi anunciado pela medicina. A minha mãe tem mais um ou dois anos de vida, então eu vou fazer as coisas para a minha mãe. Ela precisa de comida, precisa de remédio, lamentou ele, que também escancarou estar aproveitando cada minuto ao lado da matriarca.